Mandelão dos frutos O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem perde Se vê os amigos de Glocks já abriu o rezo Se tá perto do perigo ela se perde Nós passa dieta, oito centais, no pescoço o cordão Na guerra de mil, elas falam, isso é lá Ele é bandido, bandido É o DJ Igote Ele é bandido Ele é bandido O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem perde Se vê os amigos de Glocks já abriu o rezo Se tá perto do perigo ela se perde O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem perde Se vê os amigos de Glocks já abriu o rezo Se tá perto do perigo ela se perde O sonho de consumo dela é dar pra bandido O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem perde Se vê os amigos de Glocks já abriu o rezo Se tá perto do perigo ela se perde Nós passa dieta, oito centais, no pescoço o cordão Na guerra de mil, elas falam, isso é lá Ele é bandido, bandido É o DJ Igote O sonho de consumo dela é dar pra bandido O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se vê os amigos de Glocks já abriu o rezo Se tá perto do perigo ela se perde O sonho de consumo dela é dar pra bandido Se não for bandido pra ela nem perde Se vê os amigos de Glocks já abriu o rezo Se tá perto do perigo ela se perde É o DJ Igote Isso, isso, ela Isso, isso, ela Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux